Música Hoje nós estamos oferecendo serviços de embelezamento, tipo corte de cabelo, escova, manicure, higienização da pele, maquiagem, consultas psicológicas e assessoria jurídica. As pessoas estão realmente prestigiando. Lá no Coreto nós estamos em parceria com a saúde, com taxas de glicemia e com medição de pressão. Temos também a equipe do CREAS dando orientações e distribuindo folders e panfletos, cartilhas sobre a violência contra a mulher. Todas as mulheres que por aqui passaram, que por aqui ainda estão passando, estão sentindo, estão se sentindo mais valorizadas, com uma simples limpeza de pele, com um simples serviço de manicure, com um simples serviço de cabeleireiro, com assessoria jurídica. A gente vê o prazer que elas têm de estarem aqui. Então a gente ficou muito feliz por poder colaborar. Logo mais à tarde a gente vai ter uma palestra falando sobre a violência contra a mulher, como se combater, quais são os órgãos que se devem procurar. Então a gente acredita que passando essas informações, passando conhecimento dessas mulheres, elas vão saber se depender, não só em casa, mas na vida, no dia a dia, e saber suportar as situações difíceis que elas já passam. A mulher que muitas vezes é companheira, mãe, amiga, lutadora pela vida, procura sempre, está procurando o melhor que ela pode dar para a sua família. Então, a essas mulheres, meus parabéns pelo seu dia. A importância de um dia assim, para que as pessoas se sintam melhor. Porque nem sempre a gente faz uma recusa de pele, né? Nem sempre a gente faz uma recusa de pele, né? A gente tem que tomar uma recusa de pele, de todo mundo tem acesso, mas não se preocupa por fazer, né? Um dia como esse é muito pra mim. O atendimento foi ótimo, pra mim foi ótimo, tá sendo ótimo, porque hoje também é meu aniversário. Esse é meu presente hoje. Então eu fico muito feliz por estar aqui em Areia e ter esse acontecimento. Estou muito feliz por hoje, né? E que todos estejam felizes como eu. E aqui no Pio 12 vai ter uma apresentação das crianças e dos jovens, do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Vai ter um lanche e vai ter sorteios de brindos. Pessoas que não têm condição de estar pagando salão, de estar pagando manicure, de estar fazendo higienização, não têm acesso a psicólogo, eu acho que é de grande valia. É por isso que nós vamos fazer esse ano, tentar fazer muito mais vezes do que nós fizemos no ano passado. A assessoria jurídica do município de Areia, juntamente com a Secretaria de Ação Social, está prestando o serviço, orientando as mulheres no sentido de violência doméstica, que acontece que algumas têm até um receio de procurar a polícia, de procurar os direitos. Aí estamos aqui orientando, também com relação ao direito de família, alguns casos de divórcio, de separação, de como proceder com a pensão, em caso de morte do marido, e tudo mais que diz respeito à assessoria jurídica em favor da mulher. Eu vejo que a mulher está conseguindo conquistar mais o seu espaço na sociedade. Hoje nós vemos a violência, elas hoje já não têm mais medo, tanto medo como elas tinham antes de denunciar, fazer as denúncias de violência. Então nós vemos que os casos estão diminuindo devido aos receios que os homens, os maridos, seja lá quem for, estão tendo de estar agredindo a sua esposa, a sua filha, ou qualquer mulher que seja. Porque hoje a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa, não só pela que foi agressor, agredida, né? E eu acho que estamos realmente conquistando o nosso espaço na sociedade. Esse serviço a gente está oferecendo para a Semana da Mulher, mas durante todo o ano a gente também oferece nos distritos, em parceria com outras secretarias, lá no próprio Crais, onde a gente, de vez em quando, dá um curso lá de alguma coisa. Para quê? Para que as mulheres tenham condições de produzir alguma coisa, para gerar renda. Tipo, a gente deu essa semana cursos de escuro, de amanteigado, de pintura em tecido, entre outros cursos que a gente acredita que, dando esses cursos, as mulheres vão poder produzir em casa, as que hoje não têm algum afazer econômico, vão ter um afazer para fazer em casa e vão poder vender esse material que produziram. Então, é uma forma de tirar o sedentarismo das mulheres, das donas de casa, e dizer a elas, olha, vocês são capazes, vocês são independentes, vocês não precisam estar dependendo só do marido de vocês, do companheiro, mas sim de vocês mesmos. Então, além das milhares de funções que essas mulheres têm, acreditamos que elas têm um potencial grande e esse potencial vai ter que ser explorado. Desde segunda-feira que nós estamos dando oficinas para as mulheres lá no Crais, no Crais e no CSU. Teve duas turmas de biscoitos caseiros, teve duas turmas de artesanato, duas turmas de pintura em seda e duas turmas de culinária. Essas foram as coisas que nós pudemos oferecer durante essa Semana da Mulher e hoje nós vamos encerrar aqui com um momento festivo para que saibam todos satisfeitos e se sentirem prestigiados. A Secretaria está à disposição de todos e todas podem me procurar lá, podem procurar a secretária que trabalha comigo também, Clarissa. E nossos telefones, a gente tem o telefone lá da secretaria, é o 3362 1207. Esse é o número da secretaria. Agradecemos mais uma vez as pessoas que participaram, a você que vem também nos prestigiar e ficamos felizes, dizer mais uma vez, estamos fazendo o mínimo, mas o mínimo é com prazer, com coração e acreditando em dias melhores.